E aí rapaziada, mano, eu sou o Pigou, cara, e hoje eu vou trazer um vídeo aqui, atualização que vai mudar tudo, sim, eu vou trazer um react aqui do Bruninho, um canal muito bom, o canal dele, então passa no canal dele, vai tá aí, belezinha, ajudem ele a pegar os inscritinhos lá, beleza? Tamo junto, tô sendo conhecendo, conteúdo incrível, acho que a maioria conhece já, pô, vídeo, só vídeo top, então, vamos pro react aqui, cara, essa atualização vai mudar tudo, vai ter muita coisa importante, então fica no vídeo até o final, beleza? Beleza, é nóis, bora pro vídeo aí, já, tá, vamos ver aqui, segunda-feira, vamos ver o que tem nas notícias aqui, segunda-feira, atualização de balanceamento, hehehe, mano, ficou legal, cara, a edição dele é muito boa, cara, Fala, galera, beleza, tá falando Bruno Maid pra vocês dessa vez, tem uma vibe muito boa também, o vídeo, tá ligado? Hoje vamos tá falando sobre a atualização de balanceamento, cara, atualização mais aguardada da história do Critical Ops, mano, já vou dizer pra vocês que é muita coisa, então esse vídeo pode ficar um pouco longo, E se você tiver alguma dúvida, deixa comentar o seguinte, quem está respondendo? Começou pela jogabilidade geral, a velocidade do momento do seu personagem mudou. Mudou, mas eu não gostei, cara. A movimentação nessa verdade não ficou muito boa, mas na 1.33.0 ficava boa, tá ligado? A movimentação estava top, a única coisa que era ruim era o dano. Salto com agachado, né? A movimentação da arma enquanto você anda foi diminuída, é mais parecido com o .32. E também quando você atira andando, a sua precisão ficou... Bem menor. Agora eu vou falar sobre as armas, galera. Todas elas tiveram uma mudança. Todas as armas? Cara, os caras mudam muita coisa toda hora, mano. Os caras não deixam o bagulho fixo, tá ligado? As SMGs, que é o que mais estava tendo problema e reclamação não, Cara, a SMG, mano, se você trocava... Se você tivesse mais ou menos, tipo, média distância, matava o cara de AK, tá ligado? E também a sua eficácia e a sua eficácia foi muito diminuída. A P90 teve seu fire rate aumentado, tornando assim ela atirar mais rápido. O recói de todas as SMGs mudou. O esfalhamento de bala delas aumentou, tirando aquela sensação de não haver recói nenhum nelas. Nas espingardas, galera, tem até um spoiler aí. Se você assistiu esse aqui meu vídeo que eu mostro a nova arma que vai vir no jogo, eu acertei novamente a uma KSG. Ela já tá aqui na tabela. Todas as escobertas tiveram seu dano aumentado e não saem que eles me dizem que agora elas matam a curta distância com um único tiro, independente da armadura que você usa. Ah, sim, é isso, sim. As duas vai voltar. As duas vai voltar pro seto, tá ligado? O número de bolinhas de chumbinho dentro do cartucho. Antigamente era sete e agora são nove. Os fuzis, grande parte deles tiveram seu dano aumentado, menos a HK, teve seu dano diminuído. A HK tava pilando demais, cara. Sim, tava mesmo. A porra é assim. Pô, bem legal então, cara. Se ela só vai ser muito boa, mano. Então vamos esperar ela aí, tá ligado? Mas você tá vendo que até agora já se inscreve no canal aí, mano. Acho que medo tá aqui. Se inscreve no canal, beleza? O mod é 11 mil inscritos e ajuda o Bruno lá também. Não esquece. Utilitárias, cara. Também tô dando? Oxi, mano. Ah, eu entendi agora. Como eles dizem aqui no site, a cor dela foi alterada pra cis e escura uniforme. E também foi arrumada a colisão nos personagens. Muita gente tava reclamando que jogava as utilitárias... Esse negócio era muito chato, você tá gravando de atitude no cara, mano. Tem nem like, tá ligado? Os multiplicadores de danos alterados, vocês podem ver aqui na imagem. Quando você leva um tiro na cabeça, o dano da arma é multiplicado por quatro. Deixar combinando com o canal. Parte do tron do seu personagem, o dano é multiplicado por um vírgula cinco. Antigamente ele era um por um. E tiros na região inferior do corpo nas pernas, o zero. O hitbox tava muito óbvio quando você acertava o tiro no guinete. Tremia muito, ó. Isso aí, mano. Tremia muito. Foi fortemente reduzido. Ainda bem, cara. Porque o hitbox é horrível, cara. Tremia muito e isso atrapalha muito a gente aí, cara. Ainda mais se tu tivesse um colete, tá ligado? Se um colete ainda, toma muito hitbox, perde o controle da mira. O colete pesado agora vale 100 de HP. O capacete pesado, 100 de HP. Somando um total de 200 de HP. O colete leve agora com 50 de HP. E o capacete leve com 50 de HP. Somando, ambos dão 100 de HP a mais. Agora quando você está utilizando o colete leve, você vai andar um pouquinho devagar. Ué, tem isso ainda? Você está mandando bem rápido quando você utilizar o colete leve. E agora você está andando um pouquinho devagar. Falando brevemente sobre a economia, galera. Todas essas armas aqui tiveram o seu valor diminuído. MP5, MP7, Vector, M18, M4, AK47, A1, DSG, M14 e SVD. E também colete leve, capacete pesado, colete pesado tiveram o seu valor também diminuído. Fui nesse vídeo agora, fui nesse vídeo. E apenas três armas tiveram o seu valor aumentado. FP6, Super 90 e TRG. A assistência também foi mudada. E agora ela é mais efetiva a muitas distâncias que zero. a 7 metros. Eles também disseram que agora a assistência de mira tem mais poder quando você está bem perto do seu inimigo. Agora temos novas partículas, galera. A partícula branca representa quando você atira ou na parede, ou no chão, a partícula amarela representa quando você acerta o inimigo e ele está sem armadura nenhuma. E a partícula azul representa quando você acerta a armadura do inimigo. E a faísca representa quando você acerta um headshot. Só vai aparecer quando o seu inimigo não estiver usando capacete. Por isso que eles são pedidos para você ativar as partículas a partir da nova atualização, que ela não vai cobrir a sua visibilidade. Ela está bem pequenininha e fica mais fácil de saber se você acertou um tiro no seu inimigo. Sim, eu estou usando o partido também. Falando sobre a armadura, galera. Agora quando você destrói a armadura do seu inimigo, aparece um ícone na tela. Quando você destrói o capacete do seu inimigo, aparece esse ícone. Quando você destrói o capacete, caramba, isso é bem legal, cara. Isso é bem diferenciado também. Só que dá muita vantagem, porque você vai saber que o inimigo está ameado, tá ligado? Você vai saber, certeza, que ele está ameado. Por causa do colete, é importante. 5.1. Cara, roda aí o número dos aparelhos, cara. O Ops é um jogo mais otimizado, que eu conheço. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal Bruninho e Menor. De nada, mano. Tamo junto. Valeu aí, rapaziada. Passa no canal dele aí. Se inscreve aí, me mostre. Valeu por assistir até agora. Até o próximo vídeo. É isso, mano. Falou também. Fui.